Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como conseguir a lenda de Acreus, que é essa escopeta exótica que vocês estão vendo aí, que acreditem, é forte para um cacete. Então galera, primeiramente vocês vão precisar dropar esse item que vocês estão vendo aí, que é o Em Comunicação, e Max, como é que eu dropo esse raio de item? Bom galera, simplesmente vocês vão precisar matar alguns cabais em alguma atividade aleatória, seja um assalto, seja um evento público, não importa a atividade que você está fazendo, ao matar os cabais você vai dropar esse item que ocupa ali um slot das armas pesadas. Ele diz o seguinte, retorne a Nessu e obtenha as cifras de comunicação das tropas da Legião Vermelha, então você vai lá pra Nessu, faz alguma atividade, pode ser um evento público, pode ser qualquer atividade ali em Nessu, e simplesmente você vai matar cabais, esses cabais vão acabar dropando esses itens, e aí nós já vamos passar para a próxima etapa. E aqui diz o seguinte, espere pelo Devorador de Mundo. Os comunicados decodificados indicam que algo está vindo, procure por sinais da chegada do Devorador de Mundos. Galera, essa etapa aqui na verdade pede para que você cumpra, você conclua a raid Leviathan. Sim, caras, é um pouco complicado, eu sei, mas eu vou passar a experiência que eu tive aqui pra vocês. Na primeira vez que eu concluí a raid, eu consegui passar para a próxima etapa dessa jornada, eu fiz a raid completa, mas na segunda vez eu matei apenas o boss final, o Kalos. Na verdade eu fui ajudar uns amigos, e acabei matando somente o boss final, e concluiu também, o que nos leva a crer que basta matar o Kalos pra gente poder passar pra próxima etapa da jornada. Que é a seguinte, galera, elimine o traficante de armas, complete o assalto, jornada, o traficante de armas, na zona morta europeia. Você não precisa e nem deve entrar no assalto, na verdade vai aparecer um objetivo em azul, como vocês podem ver aí, e você já vai dar direto no assalto. Esse assalto tem um modificador de tempo, parecido com o anoitecer que teve anteriormente, só que agora, pra você ganhar mais tempo, você precisa destruir umas anomalias. As anomalias são umas estruturas vex azuladas, um pouco brilhantes, como vocês podem ver aí, eu vou deixar passando na tela pra vocês. E assim que aparece uma anomalia próxima, aparece uma mensagem no canto inferior esquerdo da tela, dizendo que tem uma anomalia próxima. Então você a destrói, e cada anomalia que você destrói, você vai aumentar 30 segundos. Caras, não precisa ter tanta pressa, dá pra você chegar no final com uma folga aí de pelo menos uns 6, 7 minutos. Eu vou deixar passando de fundo aí a localização de algumas anomalias que a gente encontrou, mas tem uma parte próxima da arena final de batalha contra o boss. Quem jogou esse assalto vai se lembrar, é uma parte onde tem um elevador, pouco antes do elevador ali, vocês vão encontrar cerca de 6 ou 7 anomalias, não me lembro exatamente qual é o número, mas mesmo que vocês cheguem ali com o tempo um pouco apertado, dá pra subir com cerca de 6 a 7 minutos de folga. Então é bastante tranquilo, não precisa se apressar tanto, mas corre um pouquinho pra garantir, né? Corre um pouquinho pra garantir. E lembrando que destruir os inimigos não aumenta o seu tempo, tá? Somente destruindo as anomalias. E uma dica muito bacana também pra matar o boss mais rápido é todos os membros do esquadrão estarem com o super cheio do mesmo elemento, no nosso caso ali foi o super de arco, então a gente esperou uma oportunidade quando mudou pro dano de arco e todos atacamos ele ao mesmo tempo. Então é um dano devastador, acabei até morrendo ali que ele soltou um fogo e tal, mas conseguimos matar ele muito rapidamente, eu acho que teve uma sobra de uns 6 minutos, e aí você já vai pegar a sua lenda de Acreus. Só que galera, é o seguinte, ela poderá ser usada, mas ela ainda não está completa. Ela vai ter apenas um perk, que é esse perk aí que vocês estão vendo, mas ainda teremos algumas outras etapas. Então a gente vai voltar lá para o Benedict 9940, que é o robozinho que varre as coisas lá, né? O famoso robozinho varredor. Lembrando galera que esse NPC só é liberado depois que você finaliza a raid Leviathan, beleza? Então uma vez indo lá, vai dar prosseguimento para a nossa quest, que agora pede para que nós concluímos 3 objetivos. O primeiro deles é eliminar cabais, o segundo objetivo é eliminar cabais a curta distância, e o terceiro é eliminar múltiplos cabais sem recarregar. Só que aí tem um porém galera, essa arma tem apenas uma munição, pelo menos por enquanto, né? Eu digo uma munição no carregador, então para você eliminar múltiplos cabais com apenas um tiro, você tem que ter esses cabais meio que aglomerados ou alinhados. E aí caras, eu indico para que vocês façam isso em eventos públicos, principalmente aquele evento que vem uma broca ali de mineração cabal, que aparece a nave, ali aparecem múltiplos cabais, então é bem tranquilo de fazer, eu consegui fazer em dois eventos apenas. Eu vou deixar algumas ceninhas passando aí de fundo para vocês, só que a arma caras, é absolutamente devastadora. Ela é extremamente forte, eu estou extremamente curioso para ver o que vai acontecer depois, quando ela estiver full, quando ela estiver com os seus perks completos. Mas pera aí que ainda não acabou a quest não caras, ela é grande pra carai. A próxima etapa diz o seguinte, elimine chefões e complete a incursão Leviathan para obter selos do Imperador. Não confundam os selos do Imperador com as medalhas do Imperador. As medalhas são aqueles tokens, aquelas moedinhas que a gente pega durante a raid normalmente, mas os selos do Imperador a gente coleta ao completar algumas atividades dentro da raid. Como por exemplo, abrir uma porta aumenta 5 selos, abrir um baú 13 selos e matar o Kalos 15 selos. Porém, entretanto, galera, aparentemente esses selos ainda não estão sendo contabilizados de uma forma correta. E isso pode ter uma explicação, porque segundo a base de dados do Destiny, a próxima etapa dessa jornada será concluir a raid Leviathan no modo prestígio de dificuldade, que ainda nem está habilitado. Provavelmente a Band vai liberar aí nas próximas semanas, então talvez por conta disso, essa próxima etapa aí dos selos ainda não esteja completamente liberada. Bom, galera, basicamente é isso aí. Vamos ter que esperar um pouco mais pra ver qual que vai ser o potencial total dessa arma quando for liberada essas últimas etapas da quest, mas por enquanto a gente vai ter que esperar mais um pouco. Qualquer novidades, como vocês já sabem, entrarei pra vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. E galera, deixa aí pra gente o seu comentário, o seu like e até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus